Nesses tempos de abandono, tristeza, dificuldade, a gente desanima na caminhada. A gente acha que os propósitos nossos, os objetivos finais que buscamos, não fazem sentido. Nessa hora, lembremos-nos do que um dia disse São João Crisóstomo, um grande santo da Igreja Católica. Quando adotares uma resolução, considera os resultados e não as dificuldades. É isso aí. Busque o objetivo final. Busque alcançar o que você almejou, sem lamentar as dificuldades do caminho. Pois senão você desanima. Boa sorte.